Em Arasatuba, mais uma vez, um pátio de veículos apreendidos foi alvo de criminosos. É o segundo caso em 24 horas. Hoje, seis pessoas foram detidas, sendo que cinco são menores de idade. O pátio foi invadido durante a madrugada. Os suspeitos abriram um buraco na parede para levar cinco motos e uma bicicleta motorizada. Segundo a polícia, os menores têm entre 14 e 17 anos. Eles foram levados para a delegacia, ouvidos e liberados. As motocicletas foram apreendidas e devolvidas ao guincho.